Eu quero deixar o tempo passar, mas para mim Parece que o tempo parou no momento em que te perdi A chuva não cai para sempre, eu sei, mas aqui Eu ando às voltas num inverno que não tem fim Eu ouço o teu nome em cada canção E não me deixa só esta solidão Se me faltas, se me faltas Eu posso ter o mundo inteiro na mão Mas sem te ter aqui eu percebo que não tenho nada Nada, nada Como eu queria encontrar Uma razão para não te amar Mas como é que eu posso? Sou apenas humano Eu dava tudo para não ter esta vontade de beber Mas como é que eu posso? Sou apenas humano Fantasmas de ti andam por aí para me assombrar Sinto o teu beijo É só tu que eu vejo em qualquer lugar Eu tento esquecer para não te ver a cada acordar Mas é como aprender a viver sem respirar Eu ouço o teu nome em cada canção Eu ouço o teu nome em cada canção E não me deixa só esta solidão Se me faltas Se me faltas Eu posso ter o mundo inteiro na mão Mas sem te ter a ti eu percebo que não tenho nada Nada, nada Nada Como eu queria encontrar Uma razão para não te amar Mas como é que eu posso? Eu posso Sou apenas humano Eu dava tudo para não ter Esta vontade de beber Mas como é que eu posso? Eu sou apenas humano Como é que eu posso? Apenas humano Apenas humano Sou apenas humano Eu ouço o teu nome em cada canção E não me deixa só esta solidão Se me faltas 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 Como eu queria encontrar Uma razão para não te amar Mas como é que eu posso? Eu posso Sou apenas humano Eu dava tudo para não ter Esta vontade de viver Mas como é que eu posso? Sou apenas humano Apenas humano Apenas humano Apenas humano Sou apenas humano Ai, Ricardo Velho!